Meninas de 5 anos de idade conseguiram pedir socorro para a avó delas usando um recurso do WhatsApp. Quer ver que história bacana? Coloca na tela. Dona Ednalva é só alegria com os netos, mas no começo do mês passou o maior sufoco. Estava com a Manuela e a Maria Luísa em casa. Quando começou a passar mal, estava infartando. Terminei o almoço, ponhei ali, de repente começou a me dar aquela náusea no estômago, uma coisa ruim, sabe? Mais ruim mesmo. Aí começou a doer a cabeça. Eu deitei de bruxo, mas daí eu não estava legal. Aí eu falei para elas, eu falei, liga para o vovô. Elas vieram e pegaram o celular, em seguida, daí uma, eu só ouvia que uma incentivava a outra, é ele, para desbloquear o celular, né? A dona Ednalva já tem outros problemas de saúde, por isso pediu para as netas avisarem o avô. E o gesto dela se surpreendeu. As duas garotinhas conseguiram encontrar o contato do avô no celular e mandar uma videomensagem. Pode dar comida para a gente, porque a vovó está doente, ela não está sentindo muito bem. Ela está deitada aqui no colchão com a gente. Dá comida para a gente quando você chegar, porque ela está doente. O recurso utilizado pelas netas da dona Ednalva foi lançado no final do mês de julho. Ele permite o envio de mensagens no formato redondo. E no caso da dona Ednalva, foi uma mensagem de pouco mais de 30 segundos, que permitiu que o marido dela chegasse rapidamente em casa e chamasse o Samu, prestando socorro, o que foi imprescindível para salvar a vida dela. O avô vem aqui, que a vovó não está bem para... Vem aqui para dar comida para a gente dar banho, que a vovó não está muito bem. E o vovô, ele chegou rápido? Uhum, um pouquinho. A gente mandou do WhatsApp um vídeo com o vovô, porque a vovó estava doente. Depois, eu fui pegar uma coberta para cobrir a vovó, daí eu cobri a vovó. A avó, quando lembra do gesto das netas, se emociona. Agora é procurar um médico, fazer o tratamento e se cuidar, né? Para mim terminar de cuidar delas, porque elas precisam também de mim, né? E para as netinhas, o celular, que antes era uma forma de diversão, ganhou um novo significado. Às vezes eu só uso o celular para fazer desenho, mas às vezes tem que usar o celular para ajudar as pessoas. A gente fez o bem para a vovó, porque a gente ama muito a vovó, porque ela faz comida para a gente e brinca com a gente.